Eu acho que é importante, como operador cultural, como artista, falar um pouco com todos, chamar a atenção da situação que está a cultura hoje. Eu retratei a sim e a cultura, porque é um momento que está realmente no chão. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Chama-se silêncio. Estão a ouvir? Chama-se morte. Eles estão mortos. Amarrados por este sistema, por nós. Já nada conseguem criar. Nós matámos. Já não são artistas. Já não há arte neles. Sugámos a beleza que as mãos destes pequenos deuses nos oferecem. O prazer de ouvir uma boa noite. Um encanto de apreciar um grande quadro. De emoção de vermos as nossas personagens favoritas. Um ator que nos dias verdades universais num pequeno palco como este. Tudo isso está morto. Já não existe. Seifámos-nos a criação. Agora são máquinas do trabalho. Sim. Finalmente. Tal como todos queremos. Já não há cultura. Apenas obedecem e trabalham. Obedecem e trabalham. Obedecem e trabalhem. Obedecem e trabalhem. Obedecem e trabalhem. Já chega. Chega. Estão a ver. Eles obedecem. E trabalham. Sabem porquê? Para um dia soltarem as cordas que os prendem. E gritar a altos berros. Que têm uma voz. Que têm arte para nos dar. Que têm vida. Que não são máquinas. Que não somos máquinas. Que têm uma identidade. E que nós temos uma identidade. Alinham a favor do sistema. Para um belo dia. Gritarem que são contra ele. E no dia seguinte. No dia seguinte. Volta tudo ao mesmo. Obdecemos e trabalhamos. 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 Já chega. Obrigado. A questão é, quando é que eles deixarão de fazer isto? Quando é que eles se vão fartar de dar arte a quem quer que eles só obedeçam e trabalhem? A quem quer que não haja cultura? A quem quer que não pensemos? É isto que nós queremos. É isto que um dia obteremos uniformização, a utopia da igualdade. Todos iguais e todos a trabalhar e a obedecer para enriquecer o país. Obdecemos e trabalhamos! Obdecemos e trabalhamos! Obdecemos e trabalhamos! Obdecemos e trabalhamos! Reflectir Fazer voltar para trás Fazer retroceder Reproduzir O espelho Reflecta a imagem Repercutir A encosta Reflectia Os gritos Imitar Exprimir Ponderar Observar Objectar Traduzir Mudar de direção Incidir Fazer reflexões Meditar Pensar maduramente Vamos agora entrar num momento em que não se vai dizer absolutamente nada. Programa de direção Travindo Um commit Adesso Amém. 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 Cachuste não é coisa que me traga a mim. Mais novidade que logo extingue. Nariz que reconhece o cheiro do pilim. Extingue bem o mortimor do meirinho. A produtividade, ora aí está, quer dizer... Há tanto nesta terra que ainda está por fazer. Entrar-lhe adentro, analisar-lhe, então... Do meu ataxaqueio sai a solução. Distante e ordenado, mas nem por isso fraco. Eis a imagem onde roxo-se do cancro do tabaco. Enfia uma gravata em cada fado macaco. E mete o pessoal todo no mesmo saco. A produtividade, ora aí está, quer dizer... Não anda aqui a brincar, não há tempo a perder. Batendo o pé na casa, espanha dor na mão. E é só desinfetar em superprodução. Palavras, palavras, palavras e não só. Palavras para si, palavras para dó. Acontas com o nada, desmengar o solidó. Depois a criadagem, lava o pé e limpa o pó. A produtividade, ora nem mais. Estrelas e minhas cinzentas, sempre atentas. E levas pela tromba, senão depois a pau. Num encontrão imediato de terceiro grau. Amando-os com os décas sílabes, que eles já vão saber o que é. Muderem-se como a nação de poetas! Quem é que não se calava? Quem é que arriscava, coiro e cabelo, a si mesmo, que se arriscaram? Meia dúzia de líricos. Meia dúzia de líricos que acabavam todos a fugir para o estrangeiro. Isto é tudo a mesma coisa de carneirado. Ouça-me, guarda, venha cá. Ah, venha ver o que isto é. É, o barulho que vai aqui. E, o neto a bater na avó. Oh, dê-lhe um pontapé no cu. Né, filho? Tu vais conversando, conversando, porque ao menos agora pode-se falar. Ou já não se pode. Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional, tamanho familiar. Ai, não te preocupes, porque neste momento há uma série de gás muito inteligentes a pensar no teu futuro, enquanto tu adomeces, a pensar em nada. Porque as promessas eram só para lei, a partir do momento em que eles começaram a tirar. E tu ficaste a ti, não foi? E tu fizeres como o avestruz, afiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é nada comigo, e hoje dá frente que se lixem. Não há orgulho nenhum que não se sinta culpado de qualquer coisa, não é? Filho. Filho. Todos temos culpas no cartório. Foi isto que ensinaram, não é verdade? Esta merda não anda. Porque a malta, pá, a malta não quer que esta merda ande, bem dito. A culpa é de todos. A culpa é de ninguém. Não é isto verdade? Queres dizer, há culpa de todos em geral e de ninguém em particular. Somos todos muito bons no fundo, não é? E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz, de consciência. Não andas aqui a brincar, não é filho. Precisas de ter razão. Precisas de atirar as culpas para cima de alguém e atiras as culpas para os da frente. Para os do 25 de Abril. Para os do 28 de Setembro. Para os do 11 de Março. Para os do 25 de Novembro. Para os do... Que dia hoje, é? Muito obrigado. Quero só apresentar aqui as pessoas. Este é João Almeida, da Câmara. Soraya Afonso, em piano. Ana Costa, Sara Santos. E Sara Natal no Coro. E Rui Prudêncio. Tiago Costa. Espero que tenham gostado. Ao seu Sérgio. Sérgio. Um agradecimento muito especial à Sara Natal. Ela merece uma salva de palmas por tudo. Foi ela que organizou isto tudo. Aplausos. E nos espera. Aplausos. 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 O que é isso?